Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim por aqui, graças a Deus, tudo certo. Só muito trabalho, graças a Deus. Hoje a gente está fazendo um kit, um kit de Natal e eu estou tentando levar todas as peças para vocês, trazer todas as peças. E nós já fizemos a capa do vidro, um cobre-forno, a capa do liquidificador. Agora a gente vai fazer a passadeira da geladeira. Eu me chamo Angela Braga, eu sou do Ateliê Superação. O nosso canal tem o intuito de trazer coisas rápidas, fáceis, coisas que qualquer pessoa possa executar. É isso mesmo, qualquer pessoa. Tá bom? Então, bola pra frente. A gente tem uma máquina parada aí? Vem comigo, bora costurar que você vai ver que tua vida vai melhorar muito. Não estou falando em questões financeiras, gente. Estou falando em questões psicológicas e espirituais. Tá bom? A costura, ela traz paz, ela traz satisfação. Você cortar um tecido e daqui a pouco você vê a tua arte pronta. É o que tu esboçou de dentro, você coloca no teu trabalho. Então, isso é maravilhoso, isso é magnífico. A gente fazer isso é gratificante na realidade. Tá bom? Então, bora começar? Bora passo a passo? Isso aqui é muito rápido, gente. Muito rápido. Eu vou fazer com vocês porque eu prometi trazer todas as peças. Mas isso aqui é muito rápido. Ó, eu vou cortar um retângulo de um metro e vinte. A passadeira da geladeira geralmente tem um metro e meio, tá? Mas aí, como eu vou ter os detalhes vermelhos aqui, eu vou cortar um metro e vinte por quarenta e cinco ou cinquenta. Ver quanto é cliente, o tamanho. Tá bom? Aqui a geladeira pequena é quarenta e cinco. Quarenta e cinco por um metro e vinte e dois retângulos de quinze por quarenta e cinco. Tá bom? Então, sem mais delongas, junta-se o bordado. Nosso bordadinho amigo de todas as horas. Eu vou precisar de dois pedaços. E vamos que vamos. Vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito nas outras peças, ó. Eu vou pegar o meu bordado, vou colocar aqui... Deixa eu virar vocês, que aí vocês veem a máquina. Ó. Vou colocar aqui o verso do meu bordado com frente do meu tecido. Colocar ele aqui certinho. O outro aqui da mesma forma, peço do meu bordado com frente do meu tecido. Evapte Vult. Muito prático, muito rápido. Essa mesma técnica você pode fazer o trilho da mesa, toalha do balcão do armário, ou do balcão de mármore. Toalha do micro-ondas, do furninho. Só são medidas diferentes. A forma de fazer é a mesma. Aí eu venho aqui... Ai, gente, tá tudo caindo hoje. Eu venho aqui, olha. Frente do meu tecido com frente. E vou colocar nas laterais. Deixão... Eixão... Aqui da mesma forma. Tira aqui, porque eu sempre corto sobrando, gente, porque é melhor sobrar do que faltar. Já estraguei peças por faltar um centímetrozinho, então, depois que eu corto, eu refilo tudo, depois que eu costuro, eu refilo tudo. Aí eu vou fazer acabamento aqui onde eu costurei, dos dois lados. Sempre a mesma técnica. O que a gente vai usando para fazer as peças. Mais ou menos a mesma coisa. Ou são medidas diferentes. Mas para a gente colocar o detalhe, quando a gente vai trabalhar com dois tecidos, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui, em todas essas peças. Esses tecidos que têm estampas, sim, eles são bons para trabalhar. Às vezes você nem precisa misturar tecido, porque eles são bons para trabalhar. Eles já têm os detalhes, né? As estampas. Não é uma estampa geral, é uma estampa de barrado. Só que aí a gente tem que prestar atenção como que corta as peças. Aquele pés ponto, né, meninas? Para acertar nossa costurinha, para a gente colocar o nosso... Nosso falso passa-fitas aqui. Se não quiser colocar o passa-fitas, não tem problema. Só faz a costurinha bem retinha, ó. Também fica bonitinho. Só faz a tua costurinha bem retinha e pronto. Se quiser, pode pôr um ponto decorativo. Fica maravilhoso. Eu já fiz muito assim. Não tinha... Se os falso passa-fitas, eles têm um problema. Olha só como eles vêm assim, enviesado. Aí não fica legal na peça. A gente tem que cortar um pedaço. Perde muito. E aí eu venho aqui em cima. E coloco o nosso falso passa-fitas no encontro. Já pego aqui a minha outra lateral. Já dou continuidade. Para a gente, quando a gente está focado aqui nas peças, para a gente não perder tempo. É assim que todas vocês e eu vamos estar agora no final do ano. O final do ano é realmente o nosso décimo. Para a gente trabalhar com artesanato, com costura criativa, final do ano é realmente o nosso décimo. Porque graças a Deus a gente trabalha bastante. Mas este ano eu estou me prevenindo para deixar, como já falei para vocês, principalmente capas de cadeira pronta. Porque as meninas gostam muito dos kits de mesa, né? Capas e toalhas de mesa de nasal. Então, eu estou me prevenindo. Porque ano passado, eu dormia duas da manhã, acordava às seis. E foi bem cansativo. Mas... Também não deixei de atender ninguém. Agora eu digo uma coisa para vocês. Dia 24 tem gente procurando vocês para incomodar. Vocês não têm noção. Eu, esse ano, decidi não trabalhar dia 24. Já coloquei nos informativos do grupo. Vou trabalhar só até o dia 23. Se dia 24 a cliente quiser algo que eu tenho pronto, tudo bem que meu entregador vai trabalhar, né? Mas, para eu fazer... Não, porque eu não aguento. Tem que fazer ceia, né? Tem que... Ó, e agora a gente vai pegar aqui as duas partes finais. Vou... Pode até unir aqui, ó. Para cortar os quatro juntos, ó. Certinho. Pega o amigo aqui para não sair do lugar. E... Pega algo arredondado. Se você não tem segurança para cortar, pega algo arredondado. Marca aqui, ó. E tesoura na mão. Tá bom, gente? Se não tiver segurança, faz isso. Porque depois de cortado, não tem mais jeito. Faz esse arredondamento e... Vamos para o viés e a nossa peça está pronta. Já viram isso, meninas? Que peça mais rápida. Mas que fica um show em cima da nossa geladeira. Né? Colocar o viés. E além de proteger, né, meninas? Além de proteger a nossa geladeira. Porque aquela sujeira que vai acumulando em cima, aquilo vai envelhecendo os nossos móveis. Por isso que é importante essas toalhinhas em cima que cubram todo o móvel, né? Então, vamos lá. Falter estão africadas. Falter estão africadas. Falter estão africadas. Falter todos são papéis. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí